Chegou o vídeo mais esperado desse canal, se não o mais esperado desse YouTube. Neste vídeo nós vamos te contar como nós aqui da Armo gostamos de decorar cada móvel da sala. Isso mesmo! E além de dividir com vocês como nós gostamos de decorar a sala, vamos indicar itens decorativos para cada estilo de decoração. Achou pouco? E se eu te disser que vamos deixar os links desses objetos aqui na descrição para ficar mais fácil na hora de adquiri-los. Agora sim, né? Então bora para o vídeo! Eu sou a Gabi, arquiteta da Armo. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Uma das maiores dificuldades na decoração é justamente escolher itens decorativos bons que combinem com o estilo da sua casa, que combinem com os objetos decorativos já existentes, que se possível sejam funcionais e que, claro, tenham um bom valor de investimento. Quando eu digo um bom valor de investimento, é um baixo valor de investimento. No nosso vídeo da sala elegante comentamos sobre os itens decorativos. E como esse vídeo fez muito sucesso, decidimos fazer um vídeo inteirinho para te ajudar a escolher a melhor decoração para a sua sala. Gente, se você ainda não viu esse vídeo sobre sala elegante, você precisa ver. Vou deixar aqui nos cards e na descrição para você não deixar de assistir, hein? Bom, para a gente conseguir dar dica de como decorar cada móvel, considerar os principais estilos de decoração utilizados ultimamente, colocar os links dos objetos de decoração, e este vídeo não ficar com mais de meia hora, vamos organizar da seguinte maneira. Eu vou falar um pouco de cada móvel, falar sobre quais itens de decoração gostamos de utilizar nesse mobiliário, e no final vamos indicar três itens decorativos para cada estilo de decoração. Por exemplo, vamos começar com a mesa de centro. Vamos falar um pouco sobre ela, falar sobre como gostamos de escolher os objetos que costumamos utilizar nela, e no final desse tópico vamos indicar alguns itens decorativos utilizados em salas com estilo moderno. No entanto, isso não significa que se você considera que tem um estilo moderno, vai poder decorar apenas a mesa de centro, e se você tem uma mesa de centro, utilizar apenas o estilo moderno. Você que tem um estilo moderno pode pegar a inspiração desses objetos para decorar os outros móveis dessa sala, e você que tem outro estilo de decoração espera para ver os próximos tópicos, tá bom? Acredito que vai ficar muito mais simples de entender quando iniciarmos os tópicos do que falando assim para vocês. Então não vamos perder mais tempo e bora saber como decorar a nossa sala de maneira inteligente e funcional. O primeiro móvel que vamos falar aqui neste vídeo, como eu já adiantei para vocês, é a mesa de centro. Muitas pessoas têm dúvidas de como decorar este móvel, principalmente quando se tem crianças e pets. Sim, esse móvel acaba sendo um pesadelo quando as crianças começam a andar e quando temos pets curiosos. Em relação aos pets, aconselhamos sempre adestrá-los, principalmente quando eles vivem na parte interna da casa, ou se eles têm acesso de vez em quando à parte interna. É importante que eles sejam adestrados não só para a gente conseguir ter os itens decorativos nesses móveis, como também para preservar mobiliário, tanto de xixi no local inadequado, quanto de mordida nos pés dos móveis, rodapé, enfim. Para você conseguir manter a vida útil do seu mobiliário, é necessário que os pets sejam adestrados. Outra questão que vale não só para a mesa de centro, como para todos os outros tópicos que vou falar aqui, é que antes de escolher os itens decorativos, devemos levar em consideração o estilo, formato, textura e material que o móvel que vamos decorar é feito. Partindo do material, estilo e acabamento do móvel, conseguiremos ser mais assertivo na escolha dos itens decorativos. Precisamos sempre buscar um equilíbrio e uma harmonização entre as texturas e cores. Se a mesa é feita de madeira e tem um acabamento em laca, ou se ela tem um tampo de vidro ou pedra polida, ou seja, se ela tem uma superfície que brilha, devemos então buscar itens decorativos mais escovados, foscos, com um brilho mais leve, como a madeira ou concreto com acabamento fosco, metal escovado, palha, enfim. Temos sempre que buscar esse equilíbrio entre os materiais, formatos e tamanhos, para que o ambiente tenha uma harmonia, converse com ele mesmo. A mesa de centro não é como qualquer outro móvel da sala. Começamos com ela porque é um móvel que gostamos de ter cautela dobrada ao indicar itens decorativos. Como o próprio nome já diz, ela fica no centro da sala. Ou seja, todo o seu entorno é uma região de passagem, é uma região bastante movimentada. Por esse motivo, não gostamos de indicar objetos com baixa estabilidade e objetos feitos com materiais frágeis que podem se quebrar e gerar objetos cortantes. Porque por mais que você não tenha pets nem crianças em casa, pode ser que você receba algum amigo ou familiar que tenha um filho pequeno, ou mesmo que você não conheça ou não receba ninguém que tenha uma criança pequena, pode ser que em algum momento você tenha que passar mais depressa por ali, ou passar por ali com uma roupa mais esvoaçante, um vestido longo, uma saia longa ou um sobretudo. Se você não tomar cuidado, pode acabar esbarrando nas decorações. E o que era para trazer beleza, elegância, sofisticação, pode acabar trazendo dor de cabeça para limpar. Então, é melhor evitar esses objetos específicos na nossa mesa de centro. Outro item que evitamos de utilizar são itens decorativos muito altos. Porque além da baixa estabilidade, um arranjo de flores muito alto, por exemplo, atrapalharia a interação das pessoas que estão sentadas em torno dessa mesa. Então, para decorar sua mesa de centro, opte por itens decorativos baixos, que tenham uma boa estabilidade, que não tenha pontas pontiagudas, e que sejam feitos de materiais mais resistentes. Um item que nós gostamos de utilizar é a caixa organizadora. Porque além de atender todos esses requisitos que eu falei, ela ainda é um item funcional. Você pode guardar objetos com controle remoto, jogos de cartas, tipo Uno, ou outros itens menores que fazem sentido na sua rotina. E existem caixas organizadoras de diversos materiais e acabamentos. Tenho certeza que você vai encontrar uma que combine perfeitamente com a sua mesa. Outro item que gostamos de utilizar para decorar mesa de centro é o livro. Ou melhor, livros. Se você é amante da leitura, essa opção se encaixará perfeitamente na sua sala. Porque além de cair como uma luva na decoração e trazer sofisticação ao ambiente, esse objeto trará a sua personalidade para a decoração da sua sala. A sugestão aqui é escolher os seus livros com as capas mais bonitas e, se possível, com capas duras. Porque é mais resistente e mais fácil de limpar. Você pode escolher livros com capas no mesmo tom da cor da sua mesa, para trazer apenas um volume e uma textura, sem trazer mais um ponto de cor. Ou você pode utilizar aquele livro com aquela capa bonita, colorida, no mesmo tom da paleta de cores da sua sala, para trazer mais um ponto de cor para o ambiente. Se você não tem caixas ou não tem muitos livros bonitos para expor, uma sugestão é adquirir o livro caixa. Um item que reúne a qualidade dos dois objetos em um só. É uma ótima estratégia utilizar livros caixas em mesas de centro pequenas, pois você otimiza o espaço além de deixá-lo mais organizado. Você pode utilizar também esculturas ou objetos de arte de baixo porte. Como no caso desses colares de mesa muito elegantes, e que quando combinados com livros, caixas e objetos mais quadrados, mais retilíneos, trazem mais leveza e movimento para a composição. E o último elemento que gostamos muito de utilizar na composição da decoração da mesa de centro, e que também tem essa função de trazer leveza e movimento, são as nossas queridas plantinhas. Gostamos de utilizar tanto plantas de folhagem, quanto plantas floríferas. O que importa para nós é que essas plantas tenham um porte menor, ou um tamanho que não prejudique o contato visual entre as pessoas que estão ao redor da mesa. E se você quiser trazer cor para o seu ambiente, sem errar, uma ótima sugestão é trazer a cor pela planta, seja pelas flores ou até mesmo pelas folhas coloridas. Esse recurso é extremamente elegante e trará muita sofisticação ao local. Só peço para vocês tomarem cuidado com a distância da sua planta até a janela. Eu sugiro que você vá assistir o vídeo que a Gil fez sobre 10 plantas de sombra. Lá você vai conseguir manter uma planta linda e saudável. Pensando em uma mesa de centro, em uma sala com um estilo moderno, separamos três itens interessantes para você se inspirar. Começando com essa caixa decorativa, que é feita com a estrutura de MDF e com acabamento que lembra muito uma árvore carrar. É uma caixa com ótimas dimensões, ideal para guardar os controles da TV e os consoles que a gente costuma ter na sala. Um item ótimo para compor com as caixas organizadoras são os livros. Porém, eu não vou indicar livros aqui para vocês comprarem. Mas um bom substituto é o livro caixa. Deparamos esse conjunto porque além de você ganhar mais espaço de armazenamento, a estampa deles harmonizará muito bem com a estampa de mármore carrara da caixa organizadora. E para trazer um pouco de movimento e leveza para esses dois itens mais retilíneos, selecionamos essas esculturas de resina com acabamento fosco, trazendo muita sofisticação para o ambiente. E independentemente de quais itens você mais gostou, quais itens você vai colocar aí na sua mesa de centro, um ponto muito importante que você deve observar é o tamanho da superfície, do tampo da mesa. Nós não gostamos de colocar muitos itens sobre a mesa de centro. Na verdade, nós gostamos até de deixar um espaço livre nela. Um espaço que você consiga apanhar um copo de água, uma xícara de chá para sua visita, sem ter que retirar quase todos os itens antes de servir. Então, se atente em não preencher todos os espaços da sua mesa de centro com itens decorativos. Outro móvel que também tem essa função de apoio e de suporte é a mesa lateral. Muitas vezes não é possível colocar uma mesa de centro na sala. Então, a mesa lateral fará essa função de apoio. É possível que muitas residências não tenham uma mesa de centro, mas provavelmente a maioria delas terá uma mesa lateral. Por esse motivo, a dica de não preencher todos os espaços da superfície da mesa vale para cá também. E na hora de produzir, de decorar os ambientes, Gostamos de pensar nas mesas laterais de duas maneiras diferentes. As mesas laterais que ficam próximas à parede, num canto, que não ficam localizadas próximas a algum ponto de passagem. E as mesas laterais que ficam mais soltas, com circulação em algum dos lados delas. Nessas mesas que não tem um ponto de passagem próximo a elas, gostamos de colocar itens mais altos, como vasos, esculturas maiores, Itens que precisam ser ligados à energia elétrica, como abajures, aromatizadores de ambientes, mini-umidificadores, Alexa, itens confeccionados com materiais mais frágeis e velas. Enquanto nas mesas laterais próximas a pontos de passagem, gostamos de produzir com o mesmo cuidado que fazemos com a mesa de centro. Itens mais resistentes, sem valor afetivo, itens mais baixos, com alta estabilidade. Não colocar objetos muito pontiagudos, nem muito pesados, para evitar possíveis acidentes. É muito comum as pessoas não terem muito budget, muito orçamento para decoração. É normal, principalmente pós-obra. Porém, há itens decorativos que não precisam de alto valor de investimento. E para a mesa lateral, vou falar sobre três itens que conseguimos encontrar no mercado com valores modestos. Mas, quero deixar claro que quando falamos aqui sobre itens decorativos, sobre arte, há produtos disponíveis no mercado com diversas faixas de preço. O primeiro item que conseguimos encontrar no mercado com um bom custo-benefício é o porta-retrato. O porta-retrato é um item que traz muita personalidade para a nossa sala, para o nosso ambiente. Tem pessoas que não gostam de expor fotos pessoais em ambientes sociais da casa. No entanto, você não precisa colocar uma foto sua ou da sua família na sala, se você não quiser. Você pode colocar nesse porta-retrato fotos de paisagem, que você tirou em passeios, em viagens, ou fotos que você tirou de monumentos clássicos, tradicionais, como o Cristo Redentor, a Torre Eiffel, sob o seu ângulo, o seu ponto de vista. Imagina que incrível? A gente gosta muito disso, traz vida para a decoração. É um item que conta uma história, mas não qualquer história, a sua história. Isso é muito rico. Para compor com os porta-retratos, gostamos de utilizar vasos. Sim, há vasos caríssimos, mas também há vasos com preços muito bons. E fazendo boas escolhas, você não precisa ter uma planta ou um arranjo nele para ele ficar bonito e fazer sentido na sua decoração. Só o vaso já cumprirá o papel sozinho. E para trazer pontos de luz, um item que não é só decorativo e assume a função de tranquilizante e calmante é a vela. Atualmente, há muitas opções de cores, tamanhos, formatos, e inclusive aromas diferentes disponíveis no mercado. Esse é um ótimo item para trazer mais personalidade para a sua sala. Escolha um formato e tamanho personalizado que combina com seu estilo e que tenha um cheirinho que você gosta. Com certeza será a cereja do bolo para a sua sala. E se você tem uma sala com um estilo minimalista, dá uma olhada nesses itens que separamos para você. O primeiro item para você decorar a sua mesa lateral é esse porta-retrato com uma moldura bem discreta em MDF. Para dar destaque realmente ao retrato ou à paisagem que você escolherá expor ali. Para trazer a harmonia entre as peças, sugerimos esses vasos com formatos orgânicos. Porém, sem muitos detalhes e com acabamento fosco. Características que combinam muito bem com esse estilo. E para finalizar essa composição, olha só essa vela decorativa que mantém o tom claro, porém, tem um desenho que traz um volume para o objeto. E se a sua sala é uma sala de TV barra estar, muito provavelmente você tenha o terceiro item desse tópico. Um hack para apoiar aparelhos de TV por assinatura, roteador, videogame, enfim. E como decorar esse móvel? Vai depender muito do formato do seu hack. Porque como eu falei antes, esse móvel tem a principal função de armazenar e suportar todos esses consoles. Então, se o seu hack só tiver a parte superior para apoiar todos esses consoles, em que eles fiquem expostos, nesses casos não gostamos de colocar muita decoração. O ideal é não utilizar muitos porta-retratos, muitos itens decorativos, porque o hack já será uma região com bastante informação concentrada em um mesmo espaço. Agora, se seu hack tem nichos ou portas vazadas, e todos esses consoles ficam escondidos, aí teremos mais liberdade na produção. Nesse caso, não temos restrições quanto ao uso de itens decorativos. Podemos utilizar mais peças ou usar mais. Um item que gostamos muito de sugerir para o hack é o porta-controle remoto. Os controles durante o uso normalmente ficam jogados pelo sofá. E quando a gente os guarda ali naquele porta-controle remoto, a satisfação é imensurável. É um item pequeno, mas que promove a organização do ambiente. E traz uma sensação de conforto visual inenarrável. Se você não tem um, vai por mim. Vale muito a pena investir em um item como esse. Fica a dica. Além de todos os itens que já falamos por aqui nos outros tópicos, as esculturas vão muito bem em cima do hack. Atualmente, é possível encontrar esculturas de vários estilos, materiais, formatos, tamanhos. Há um grande catálogo que podemos garimpar. O lado positivo é que conseguimos encontrar peças com ótimos valores. E pra você que tem uma sala no estilo clássico, separamos itens para decorar o hack pra você se inspirar. O primeiro item é o vaso murano, que por ser bem trabalhado, gostamos muito de utilizar em projetos do estilo clássico. E por ser transparente, igual esse, se torna coringa, podendo ser utilizado em outros estilos de projetos. Nós amamos utilizar o vidro incolor na decoração pra trazer um volume, uma textura, porém sem carregar demais o ambiente e brigar com as outras decorações. Pra compor com vaso, escolhemos esse porta-retrato com a moldura trabalhada, na cor prata, pra trazer um outro tipo de brilho pro local. E pra fechar essa composição com chave de ouro, trouxemos essa escultura bem clássica, com bustos e bastante detalhes, porém com acabamento fosco pra equilibrar a composição. O quarto móvel, na verdade, não é um móvel, e sim uma categoria, que são os bifês, aparadores, carrinhos de bar, carrinhos de chá. Nós adoramos essa categoria. Por ser uma categoria de móveis muito versátil, podemos dar diferentes usos para eles. Por exemplo, o bifê pode ser utilizado para apoiar travessas de comida para as pessoas se servirem, ou podemos utilizar ele como um barzinho. O aparador pode servir como um móvel de chegada, onde terão itens para auxiliar na organização dos objetos, ou pode servir como um móvel onde colocamos guloseimas, café, chá, enfim. Então, dependendo da necessidade do projeto, da necessidade de cada um, vamos selecionando os itens decorativos. Se o seu bifê tem uma função de bifê mesmo, ou seja, de apoiar os pratos para as pessoas se servirem, sugerimos que a decoração desse ambiente seja mais pontual. Coloque um arranjo bonito e descentralizado e capriche na parede acima dele. Pode ser com um espelho bonito ou com duas obras que conversem entre si. Coloque a decoração na parede e deixe mais livre a superfície do móvel para facilitar no seu dia a dia. Afinal, a decoração tem que ajudar e não atrapalhar, né? Imagina ter que ficar tirando porta-retrato, vaso, escultura toda vez que receber visita. E mais, ter que voltar tudo no lugar depois que eles forem embora. Não queremos isso, né? Já se o seu aparador estiver localizado próximo à porta de entrada ou no seu hall de entrada, a decoração do aparador será totalmente funcional. Podemos colocar uma bandeja ou caixa para armazenar itens como chaves de carro, de casa, óculos, carteira, luvas, enfim. Todos aqueles itens que costumamos tirar assim que chegamos em casa. Podemos colocar um porta-álcool gel bonito, um porta-lenço umedecido, um aromatizador de ambiente para quem chegar já dar de cara com o cheirinho da sua casa. E claro, para selar tudo isso, podemos utilizar um vaso alto com um arranjo bonito. Há diversas situações e cenários para supormos aqui. Então vale a pena você pensar como funciona o buffet ou o aparador aí na sua casa para você fazer escolhas mais assertivas na decoração. E para sugerir itens decorativos para o buffet, aparador, carrinhos, pensamos em você que tem uma sala no estilo rústico ou borro. Esses itens que separamos poderão ser utilizados nos dois estilos. O primeiro item é essa bandeja feita de bambu, que pode ser utilizado para armazenar itens de chegada ou para fazer um barzinho apoiando garrafas e taças. Para harmonizar com essa bandeja, escolhemos essas caixas de vime. E a quantidade que você vai precisar depende muito do seu móvel. Você pode utilizar uma maior embaixo e uma menor em cima ou duas do mesmo tamanho, uma do lado da outra. Para trazer mais sofisticação ainda para o seu buffet ou aparador, que tal esses vasos de cerâmica em tons terrosos? Incrível, né? O quinto tópico é sobre dois itens que eu acredito que você deve achar mais difícil de decorar, que são as estantes e prateleiras. Eu não acredito que são os móveis mais difíceis de decorar, porém, eu acredito que são os móveis que mais exigem que você saiba qual é o estilo da sua casa. Por quê? Porque são móveis grandes que ocupam bastante espaço e por esse motivo a chance de pecar pelo excesso de informação é muito grande. Em primeiro lugar, não tenha pressa em preencher todos os nichos da sua estante ou todo o espaço da sua prateleira. Você sabia que fica interessante ter uns espaços vazios? Às vezes a gente fica tão focada, tão focada em preencher os espaços vazios, que passa em uma loja, vê um item e porque tá com um valor bom, leva pra casa com a ansiedade de ver toda aquela estante preenchida. E quando você chega em casa, percebe que o item que você comprou não tem nada a ver com os outros itens que você já tinha. Percebe também que não tem nada a ver com o estilo da sua sala e quando você para pra pensar, você já nem sabe mais qual é o estilo dela. Então, em primeiro lugar, coloque isso na sua cabeça. Você não precisa preencher todos os nichos e espaços da sua estante ou prateleira. Segundo lugar, pra preencher nichos e prateleiras, é importante que você saiba quantos nichos você tem e quais as dimensões dele. E a mesma coisa com a prateleira. Qual a profundidade dela? Quanto de altura você tem livre nessa prateleira? Assim, a gente não corre o risco de comprar um item maior do que a altura do vão do nicho ou mais profundo do que a profundidade da prateleira. Para a prateleira e estantes, gostamos de começar a decoração com livros. Na verdade, esses móveis não precisam ter ou em algum projeto não tem apenas a função decorativa. Como são abertos, sem portas, utilizá-los para armazenar livros é uma ótima e inteligente escolha. Porque os livros por si só já são lindos. E guardar livros assim é muito prático e muito fácil, principalmente se você os organiza por tema e ordem alfabética. Então, comece pelos livros. E pra compor com os livros, um outro item que eu já comentei aqui com vocês e a gente adora utilizar, principalmente em estantes e prateleiras, são os vasos com plantas. Eles dão vida pro lugar, trazem cor e alegria. Uma dica de ouro é utilizar vasos com plantas pendentes. Elas vão quebrar as linhas retas e trazer muita riqueza pro projeto. E se você tem uma sala com estilo industrial, olha só esses três itens que escolhemos pra você se inspirar. Pra compor com os livros, escolhemos essa escultura em metal preto, material símbolo do estilo industrial. E pra preencher um nicho, você pode utilizar um aromatizador de ambiente como esse, que traz um equilíbrio entre a base preta e pesada e a transparência e leveza do vidro. E pra trazer o verde pra sua estante ou prateleira, sugerimos essa bacia com acabamento de pedra rústica, parece um mármore rústico, que casa muito bem com esse estilo de projeto e é perfeito para dar destaque pra folhagem que vai ali. Ah, estou gostando tanto de gravar esse vídeo aqui pra vocês, que antes de ir embora, quero deixar algumas sugestões de como decorar a parede aí da sua sala. É realmente só uma pincelada, mas se vocês quiserem, podemos gravar um outro vídeo sobre ideias de decoração para paredes, tá bom? Para salas com estilo moderno, aposte um quadro grande centralizado no sofá. Se a sua sala for minimalista, utilize um ou dois quadros médios que conversem entre si e descentralizados. Eles podem ser pendurados em uma parede ou apoiados em uma calha atrás do sofá. Para salas com estilo clássico, uma ótima opção é utilizar espelhos na parede. Pode ser na parede inteira ou apenas um espelho solto com uma moldura trabalhada. Se a sua sala tem um estilo mais borro, rústico, é uma casa de campo ou até mesmo de praia, uma ótima opção é trabalhar com esculturas de parede feitas de palha ou um elemento natural. E se sua casa, sua sala, tem um estilo industrial, fica incrível e traz muita personalidade você colocar em sua parede um LED que tenha a ver com você, com seu estilo de vida. Claro que você pode usar um item em um estilo diferente, mas isso vai de acordo com cada projeto, com cada casa. Eu estou falando aqui de maneira geral. Agora me diz, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu like e não perca mais tempo. Se inscreva no nosso canal. Já tem muita informação boa por aqui. E mais, tem muito conteúdo bom vindo por aí. Não vai perder, hein? Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Vídeo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto